É uma alegria muito grande para a gente estar realizando esse evento aqui hoje no nosso município. A gente planejou esse evento há uns três meses atrás, começamos toda a parte de preparação e está sendo um sucesso. Agradeço a todo o pessoal que está se fazendo presente aqui, as famílias que estão visitando, conhecendo nossa feira, a toda a Secretaria de Educação, Secretaria de Obra, Secretaria do Meio Ambiente que fez presente aqui na organização deste evento e principalmente aos feirantes, que sem eles esse evento não era possível. Então o pessoal que está desde cedo aí fazendo quitudes, fazendo parte gastronômica para expor seus produtos aqui. É importante destacar que a feira acontece todos os domingos aqui no nosso município. Isso, isso. A gente está fazendo essa edição especial aqui na parte gastronômica no sábado, mas a feira todo domingo está aqui, o pessoal pode vir aqui das 5 às 11 da manhã, tem pastel, tem salgados, tem parte de feirinha mesmo, alface, verduras em geral e está aberto e disponível para toda a população. Esse é um evento que a gente entrou em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente para divulgar mais os nossos feirantes. Então a educação montou as barracas, cada escola tem a sua barraca com vários tipos de comida, caldos, doce, galinhada, salgados. E aí cada escola o investimento é para a própria escola, aí eles vão utilizar o dinheiro naquilo que eles acharam que convém. Com certeza eu acredito que eles vão estar investindo a arrecadação na formatura das crianças. É importante destacar justamente isso, que então todo o fundo que for arrecadado aqui hoje é voltado para cada unidade de ensino. Sim, é voltado para cada unidade de ensino, cada escola, o que arrecadar é da escola. É importante a gente destacar também que esse aqui é um momento até da própria população conhecer um pouco mais da Secretaria de Educação, dos professores, né? Com certeza, né? Porque às vezes não conhece ainda os funcionários de cada escola, Secretaria de Educação. E eu achei muito importante essa parceria, né? Com o secretário do Meio Ambiente. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, a nossa gestão, né? Nossa vice-prefeita Angelita, também secretária de obra, a todos os secretários, a todos os funcionários que não me diram esforço para aqui estar trabalhando. Em especial ao Matheus, com a sua equipe do Meio Ambiente, a todos os funcionários, em parceria também com a educação. Então, isso une as secretarias, porque hoje ninguém trabalha mais sozinho. Então, futuramente aqui dá para fazer mais ainda entre o social, a saúde, mais gente ainda participando. Então, isso tem o lucro. As famílias, pelo que eu vi, o tempo que eu já estou aqui uma hora, estão tudo contentes e pedindo para realizar mais. Por quê? É um lugar aconchegante, já tem os boxes, os bares, tudo. Então, banheiros, né? Para também deficientes, com acessibilidade. Então, tem tudo para dar certo. E a população, estando feliz, nós estamos mais ainda.